Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição do vídeo. Qual a concentração de uma solução com 60 gramas de NaCl e com 50 litros de solução? Bom, aqui a gente está querendo saber uma concentração, só que essa concentração aqui é a concentração que a gente chama de comum, porque a gente tem diversos tipos de concentração. Temos a concentração comum, a concentração molar, a gente pode calcular o título, que é um tipo de concentração também. Então, aqui a gente vai trabalhar... Opa, acabei escrevendo molar, eu estava falando. É a concentração comum e ela tem uma fórmula muito parecida com a fórmula da densidade, só que a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, diferente da densidade que é a massa total. Aqui, o soluto que a gente tem são 60 gramas de NaCl, é o sal que está dissolvido na nossa solução. E os 50 litros é o volume que a gente tem aqui em litros da nossa solução. Então, é o volume que a gente vai pôr aqui embaixo. O volume é medido em litros mesmo, na concentração comum, enquanto a massa é medida em gramas. Então, é só você pegar essas unidades, os 60 e os 50, e dividir um pelo outro. Basicamente, a concentração comum vai ser igual a 50 gramas, na verdade 60 gramas, né? 60 gramas dividido por 50 litros. Aqui, zero corta com zero, a gente tem 6 dividido por 5. Vou fazer desse lado aqui, 6 dividido por 5, 5 vezes 1 vai dar 5, subtraindo aqui fica 1. Adicionando um zero no resto, a gente coloca uma vírgula no quociente, 5 vezes 2 vai ser igual a 10. E 10 menos 10, zero, né? Então, a gente já sabe agora que o resultado dessa nossa divisão é igual a 1,2, que é o valor que está aparecendo aqui no nosso quociente. Para a gente terminar aqui esse cálculo, ó, a química zero e zero, a gente vai colocar aqui que a concentração comum é igual a 1,2 gramas por litro. E pronto, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham curtido a resolução dessa questão. Eu espero que tenham gostado.